Olá pessoal, até agora nós falamos sobre limites e explicamos o que significa algo, o que acontece com uma determinada função quando nós nos aproximamos de um certo valor de x e aí observamos o que acontece com a imagem dessa função, para onde essa imagem está indo quando x se aproxima de um certo x. Tudo isso é o que nós chamamos de conceito intuitivo de limite. Agora, nessa nossa sessão, nós vamos falar da definição formal de limite. Nessa discussão de quando x tende para um certo número a, um certo número x zero, não importa o nome da linha, quando x tende para um certo número a imagem tende para um certo valor. Em nenhum momento nós discutimos o quanto próximo x tem que se aproximar desse valor x zero e nem o quanto a imagem de fx vai se aproximar daquele determinado valor l que representa o limite. Então, nessa sessão, nós vamos discutir e tentar responder essas duas perguntas que estão aí nesse quadro. O quanto f de x está próximo de l e o quanto próximo de x está x zero? Para falar disso, nós vamos considerar uma certa função f de x representada por essa curva em vermelho aqui. Então, é essa a discussão. Quando x se aproxima de x zero, a imagem se aproxima de um certo valor de l. Como é que nós fazemos para quantificar o quão próximo essas coisas vão estar? Para isso, nós devemos restringir o valor da nossa função f de x para que essa função f de x esteja muito próxima desse valor l. Certo? E como é que a gente faz isso? Bom, nós vamos criar um intervalo em torno desse l. Vamos chamar esse intervalo de y e por ser um intervalo, nós vamos impor que ele seja maior que zero. Aqui, a figura 2.3 das nossas notas mostram isso. Então, eu tenho em torno de l um intervalo y indo de l menos y até l aqui e de l até y mais l. Vamos primeiramente analisar só esse pedaço desse intervalo aqui. Vamos considerar esse intervalo de l até l mais y. Ok? Bom, eu quero que a minha função f de x esteja dentro desse intervalo y. Porque estando próximo daqui, deve estar próximo daqui. Então, para isso, para que f de x, os valores que f de x vão assumir estejam aqui dentro desse intervalo, eu tenho que garantir que qualquer f de x esteja aqui menos l seja um valor menor que y. Senão, ele está fora do intervalo. Isso é descrito aqui por 2.6. Certo? Agora, quando eu olho para este pedaço do intervalo aqui, o intervalo de l menos y até l, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que garantir que os valores de f de x estejam aqui dentro. Para isso, eu tenho que impor que l menos f de x seja menor que y. E se eu garanto isso, os valores de f de x vão estar aqui. Ok? Posso botar o sinal de menos em evidência e eu fico com essa expressão 2.8. E aí, veja, se eu quero que os valores de f de x estejam restritos em todo este intervalo, a condição 2.6 tem que ser válida e a condição 2.8 também tem que ser válida. Se essas duas condições são satisfeitas simultaneamente, eu posso dizer que eu restringi o valor de f de x no intervalo aberto de l menos y até l mais y. Bom, como é que eu consigo que essas duas condições sejam aceitas simultaneamente? Olha, existe uma função que pode representar isso. É a função modular. Percebe? Então, se o módulo de f de x menos l for menor que y, ambas as condições vão estar satisfeitas. É essa condição que nós vamos impor. Certo? Ok. Falamos da restrição dos valores de f de x, mas, ao restringir f de x, eu também devo estar restringindo os valores de x em torno de x₀. Como é que fica isso? Nós vamos repetir essa mesma análise para x₀. Para isso, é necessário eu construir um intervalo em torno de x₀. Vou chamar esse intervalo de Δ e, por ser o intervalo, Δ vai ser uma quantidade maior que zero. Ok? Então, eu tenho aqui o intervalo x₀ até x₀ mais Δ. Vou repetir a mesma análise anterior. Eu vou olhar primeiro só para esse intervalo aqui. Então, para que os valores de x estejam restritos nessa região, eu tenho que impor que x menos x₀ é menor que Δ. Quando eu faço a análise para o outro lado aqui, para esse intervalo aqui, intervalo x₀ menos Δ até x₀, para que os valores de x fiquem restritos nessa região, eu vou impor que x₀ menos x é menor que Δ. Mesmo jeito anteriormente, coloco menos evidência e eu fico com menos x menos x₀ menor que Δ. Quando eu comparo 2.10 com 2.12, para que o x esteja restrito dentro de todo esse intervalo aqui em vermelho, eu tenho que impor que o módulo de x menos x₀ seja menor que Δ. Aí, eu satisfaço 2.10 e 2.12 simultaneamente, de forma semelhante ao que nós fizemos no intervalo envolvendo a função f de x. Como Δ é maior que zero, eu ainda posso escrever esta relação desta maneira aqui. Δ é maior que zero e Δ é menor que módulo de x menos x₀. Então, a condição para que x esteja restrito a este intervalo aqui é dada por 2.14. Isto é a definição formal de limite. Nós vamos enunciá-la aqui para vocês. Olha lá. Se f de x definida em um intervalo aberto em torno de x₀, exceto talvez em x₀, então, dizemos que f de x tem limite L quando x tende a x₀. Escrevemos limite de f de x, com x tendendo para x₀, igual a L. Se, para todo número y maior que zero, existe um número correspondente Δ maior que zero, tal que, para todos os valores de x, módulo de x menos x₀ é maior que zero e menor que Δ, que implica que o módulo de f de x menos L é menor que y. Repare que no enunciado fala, exceto talvez em x₀. Isso porque, como nós já vimos, às vezes, a função não é definida no ponto. Então, o enunciado permite você excluir o ponto x₀. Espero que tenha esclarecido isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.